Pessoal, fiz uma pesquisa na internet, no Mercado Livre, não olhei outros sites nem OLX e eu constatei alguns preços, alguns fora de base para o paralama do Opala. E a peça nova, original GM, nunca usada sem nenhum amassado perfeita. Esta peça aí, ela sai entre no mínimo 1500, nem achei 1500, no mínimo 2000 até 3500, cara, uma peça só, fora o custo de envio por transportadora, porque o Correios não envia esse tipo de peso de produto dessa dimensão. Diante disso tudo, não quero tecer juízo de valor, julguem vocês, deixem nos comentários qual a opinião de vocês, essa impressão minha de que os preços estão abusivos das peças usadas de Opala, ou peças sejam novas, originais de M, esses preços estão realmente abusivos, vocês concordam comigo? Existe toda uma bolha, uma inflação de preços de peças usadas, principalmente de Opala, ou não? É o preço normal mesmo, se o cara quiser cobrar mil reais aí num paralama como o meu, ou seja, com toda a superfície com irregularidades, que precisa de muito trabalho de funilaria, se você quiser dar uma alinhada, ou então precisa de bastante massa, como única alternativa para que ele tenha minimamente um aspecto mais bonito, um paralama com ferrugem, também atacando por dentro e por fora, precisando até de um remendo, porque a parte inferior ali cheia de ferrugem, com a moldura da lanterna estragada, torta, enferrujada, desalinhada, ou seja, um problemão cujo serviço de funilaria não fica nada barato, porque impõe muito gasto de material, tempo do profissional. E aí, qual a opinião de vocês? Existe realmente um preço? O Tonela já comentou uma vez, também, como todo mundo que vai comprar peças de Opala, na internet, vai ver o preço, que realmente tem uma inflação aí dos valores, o Fusca é um pouco menos, mas eu já vi também muita peça de Fusca bem cara, essas originais aí, sabe, nunca tocadas, essas daí nunca são baratinhas não. Por exemplo, eu comprei a grade do meu Opala, original GM, é nunca usada antes, paguei na época 400 e poucos reais, vai ver o preço de uma grade hoje, tá perto de mil, cara. Ou seja, se eu vender a grade do meu, anunciá-la e colocar por mil reais, pode ser que alguém compre agora, então seria até uma forma de ganhar dinheiro em cima. Ou seja, compra por 400, vende por mil, 1.200, já vi por 1.500, porque a peça original, nunca usada, tal, 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 ela é tida aí num patamar intocável, fica caríssima, né, a lei da oferta e procura. E aí, qual a opinião de vocês? Tá certo isso? Tá errado? Existe um superfaturamento mesmo? Ou é o preço normal? Qual a opinião de vocês? Já que a coisa tá esculhambada, né, eu sei que ninguém vai abraçar isso aí, eu só fiz meio que de protesto mesmo, porque eu coloquei na descrição toda, a descrição sincera do produto que deixa claro que não vale tudo aquilo. Anunciei o paralama do lado esquerdo, só o do lado esquerdo do carro, esse aí sem tinta, por mil reais no Mercado Livre, o link está na descrição. Cara, eu sei lá, eu não quero tecer nenhum juízo de valor, eu vou deixar pra vocês, pra quem quiser se manifestar, e nos comentários aí fiquem à vontade. A minha ideia com esse vídeo é que toda vez que alguém vende uma peça com um preço muito inflacionado, essa prática lese a nós mesmos, opaleiros, porque as lojas físicas que têm algum estoque antigo, elas vão se balizar também pela internet, e aí o cara que venderia uma peça ali por 400 reais, um paralama novo, zero original GM, porque ele, sei lá, às vezes ele pagou 40, quando ele adquiriu há anos atrás, e ele acharia que estaria já tendo um bom lucro, quando ele olha aqui na internet e está por 2,500, você acha que ele vai fazer o quê? Pra onde você vai correr, né? Vai correr pra internet? Ah, a loja física está cara, eu vou correr pra internet. Também está caro lá. Então isso acaba lesando nós mesmos, é necessário ter um bom senso na hora de dar preço nas coisas.